Olá pessoal, sou o professor David Hacker, estou em parceria com o professor Neri, da www.informaticom.com.br Acesse o site e confira as inúmeras de vídeo-aulas sobre linguagem de programação. Garanto que vocês vão cada vez mais aprimorar o seu conhecimento. Essa é a quarta aula sobre segurança da informação. Conforme eu comentei na aula passada sobre segurança da informação, o que é informação, os tipos de informação, aqui eu vou falar os princípios dela, que seriam a confidencialidade, a integridade, a disponibilidade, a autenticidade, o não repúdio, que também pode ser chamado de irretratabilidade e o controle de acesso. A confidencialidade, a garante que a informação seja acessada somente por pessoas autorizadas. A integridade, garante a exatidão da informação, sem que seja modificada. A informação tem que ser íntegra. A disponibilidade, garante que a informação esteja sempre disponível a qualquer lugar e a qualquer hora. A autenticidade, a garantir que a informação é autêntica, legítima, não é falsa e a entidade é realmente quem há de ser. A não repúdio ou irretratabilidade visa garantir que a pessoa não negue ter assinado ou criado a informação. E o controle de acesso, que dá permissão para que a entidade ou a pessoa realize determinadas ações, ou seja, tenha acessibilidade. A confidencialidade, como eu falei, define que a informação é acessível somente por pessoas autorizadas. Isso, geralmente, ocorre muito com informações confidenciais, ou seja, só determinadas pessoas têm autorização. E ela requer que a informação de um sistema de computador e a informação que está sendo transitada só sejam acessadas, como eu comentei, para as pessoas ou partes que são autorizadas. Divulgação, impressão, outros tipos. Tem que haver sempre um sigilo entre essas partes. A integridade define que a informação não pode ser modificada, deletada, por pessoas que não são autorizadas, ou também em eventuais acidentes. A informação, como eu comentei, tem que ser íntegra. A modificação, ela pode ser na escrita, a escrita pode ser apagada, criada, mudada ou duplicada. Ou seja, se acontecer isso aí, ela não pode ser mais íntegra. Então, a informação tem que ser íntegra, original. E a disponibilidade, define que as pessoas autorizadas tenham acesso às informações sempre que for necessário, e quando quiserem. A autenticidade define que a informação modificada, ou deletada, ou criada, que foi realizada por pessoas autorizadas, através de senha ou outros procedimentos seguros. Então, a informação tem que ser autêntica, ela não pode sofrer nenhuma modificação. O não repúdio ou a irretratabilidade garante que a pessoa não negue ter assinado ou criado a informação. Ela fornece provas de que o usuário realizou uma ação, como transferência de dinheiro, autorizou uma compra, ou enviou uma mensagem. Ou seja, ela vai estar sempre negando que foi criada ou assinada a informação. O controle de acesso permite que a pessoa tenha autorização à informação. Praticamente, são esses os princípios base de segurança da informação. São coisas bem simples, não são difíceis, mas vocês podem estar se aprimorando cada vez mais sobre o assunto, porque é um campo vasto de informações que vocês possam estar estudando sobre isso. Até a próxima aula, um grande abraço, tchau.